Oi, pessoal, tudo bom? Um tempo atrás eu botei uma enquete lá no Instagram, no Stories, perguntando que esmaltes artesanais que vocês queriam ver. A primeira resposta foi esmalte da Wacha, holográfico da Wacha, que eu trouxe em novembro, e a segunda resposta foi Dani Viana. A pessoa não falou acabamento, nem cor, nem nada que queria, só falou qualquer Dani Viana que eu gostasse. Então, eu escolhi esse aqui, muito embora eu goste de todos os Dani Viana que eu tenho, eu escolhi esse aqui, que se chama Turquoise Diamond, primeiro porque ele é holográfico, segundo porque ele é lindo, terceiro porque ele é menta, que é a cor que tá mais em alta nessa primavera-verão. Então, a gente vai esmaltar ele juntos, eu nunca usei esse esmalte, ele é relativamente novo, e nós vamos testar aqui juntos, vamos ver como é que ele se sai. Tá joia? Eu já vou começar o vídeo com essa base aqui aplicada, é a Super Detone da Top Beauty, uma base fortalecedora, tá certo? Vou pegar meu suporte de esmalte aqui e já volto. Esmaltinho aberto, colocado no suporte, vamos lá começar a aplicação. Esses esmaltes, esses tons pastéis geralmente são meio chatinhos, né gente? Então, vocês podem ver, eu gosto bastante dos verdes da Dani Viana. Tem os últimos dois Dani Viana que eu trouxe aqui no canal, ou no Instagram, acho que eu não mostrei os dois no canal, mas lá no Instagram, foram verdes. Vamos. A Dani Viana faz verdes e azuis lindíssimos. Olha, achei ele bem liquidozinho, ele escorre bastante pras cutículas, mas a cobertura é bem bonita, em uma camada. Bem boa a cobertura, né? Para um esmalte pastel, bem homogênea, gostei bastante. Lindo, né? Vou fazer as outras unhas caladinha e volto aqui a falar com vocês. Tchau. Pronto, ó. Montei as duas mãos, uma camada, tá? A cobertura é bem homogêneazinha, claro, não cobriu tudo, né? Um esmalte pastel, mas eu tive que tirar essa unha aqui, porque não sei se vocês repararam, prendeu um cabelo meu ali, eu tive que tirar e refazer, mas tem uma cobertura bem homogênea para um esmalte pastel, tá? Então, essa é a cobertura de uma camada, vamos fazer a segunda. Ah, secou bastante rápido, tá? A primeira camada, gostei bastante. Vamos lá fazer a nossa segunda camadinha. A segunda camada já cobrou tudo perfeitamente. Lindo, né? Gostei muito, viu? Eu não costumo comprar esmalte pastel, eu acho difícil de aplicar, mas como esse era da Dani, resolvi dar uma incerta, porque achei a cor tão linda. Não me arrependo, viu? Ficou muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Olha lá. Vou passar o restante das unhas caladinhas com vocês aqui. Tchau, tchau. Duas camadas, cobertura perfeita, tá? É mais do que o suficiente. Vou parar por aqui, na segunda camada. Aparentemente, grudou outro pelinho aqui de novo. Então, vou refazer essa unha, tá? E terminar a outra mão. E volto aqui pra considerações finais, tá? Eu não vou aplicar top coat hoje, vou deixar assim mesmo. E amanhã eu vejo o que eu faço. Se eu decoro, o que eu faço, tá? Mas, por enquanto, eu amei, viu? Duas camadas excelentes. Cobertura fácil, aplicação fácil. Apaixonei. Muito, muito, muito bonito, tá? Então, vou lá consertar essa unha e aplicar a segunda camada, ou aplicar a segunda camada na outra mão. E volto aqui, mostrar pra vocês o resultado final. Pronto, gente, tá aí. Duas camadinhas, cobertura perfeita, corzinha excelente. Tá? Vou tirar a fotinho ali no sol pra vocês verem o prisma, porque ele é holográfico. Ó lá. Dá pra ver no vidrinho a holografia. É o pincelzinho da Dani. É aquele pincelzinho bem gorduchinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um close. Ó, bem gorduchinho, tá? Bem cheinho de cerda mesmo, bem facinho de esmaltar. Tá, espalha bem na unha, ó. Pega os cantinhos. Pra quem quer fazer esmaltação americana, facilita bastante, tá? E secou bem rapidão. E quando eu acabei de esmaltar essa mão aqui, eu já voltei pra fazer a segunda camada dessa mão, porque já tava sequinho. Tá? Então, achei bem boa a secagem. E a cor é linda, né? Olha que mentazinho lindo. Fantástico, tá? Tô apaixonada pelo esmalte, sinceramente. Acho que amanhã eu vou fazer uma meio artezinha nele pra ele render. Ficar mais uns dias. Tá? Então, é isso. Turquoise Diamond. Amei. Ai, que linda. Prisma linda, né? Tô apaixonada, gente, de verdade. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês quiserem adquirir algum Dani Viana lá na loja dela mesmo, eu tenho cuponzinho de desconto. Vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. A SOS Esmaltólatras também vende Dani Viana, então nós também temos desconto lá. Também vou deixar o cupom aqui embaixo pra vocês, tá? Os esmaltos da Dani são excelentes. Até hoje não teve nenhum que eu testei que eu não tenha gostado. Gosto muito mesmo, tá? Então, era isso que eu tinha pra hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me ajuda aí a divulgar os vídeos pra as pessoas que você conhece que gostam desse assunto de unhas, esmaltações. Me ajuda a crescer o canal. E espero vocês na próxima terça-feira, tá bom? Um beijinho, obrigado pela companhia. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.